Olha rapaziada, eu tô falando que é o Hope, depois de um mês aí sumido, tô aqui de volta, um mês sem jogar, aproveitar que eu já dou um milhão aqui, mas consigo jogar um pouquinho, tô aqui no mapa cache, ó, eu nem perdi minha patente ainda, paga dois, vamos esperar acabar esse aquecimento aqui, se tiver, o que o time vai fazer? Olha lá, acabou o aquecimento, eu vou fazer colete, de bloc mesmo, o time não falou nada ainda, acho que eu tô com o Vice-Nable ativado aqui, eu tô desligado, ativado, só que eu não gosto de falar muito, é igual eu, ó. Vou fazer pra lá, vamos pra lá, já pegou um, no bom, já peguei outro lá em cima, o viado pegou minha USP, ó, agora aquilo é mais bonitinho. Coyota. Garage Costa 1, último. É meu, sai que é meu. Ah, ô carai. Tira a cara. Tá só guardando, pô. Deve estar de colete, vai tentar guardar o colete. É, não, acertei o outro HS ali, mas foi bom, teve dois. Eu deveria ter ficado com o coletezinho ali, mas eu acho que eu tinha tomado tiro, tu vai ter que comprar de qualquer jeito. Faz HE Garage comigo, Beto. Não sei se consigo pegar um nobi aqui. Tá bem com certeza vai tentar pescar de desertigo. Esse aqui vai levar melhor. Tem um xadrez, hein. Fazendo uma flash pra ver se ele sai dali. Há tanaban eu tirou no myi. Tô indo bom e endo bombear. Comenta ali não vai dar cara, não. Por que você tá aí amigo. Toyota e dando bomba aí, fui dando. Trabalho lá pra lá, a gente tinha que montar tudo lá pra lá. Pega a costa aí mano, tá Toyota. Vou ir pelo meio aqui. Ah mano, tá meio eu acho. Meio. Ah, fui pegar os caras com a costa. De boa. O cara levou todo mundo. Agora eles vão rushar meio, hein. Eles vão rushar meio agora. Caiu. Aparentemente nada meio. Eu vou abrir pra esquerda aqui, amarrão. Doar e empilhar. Espera. Tá no escanteio ou na empilhar? Correu por dentro do bomba, no escanteio. Tem dois, tem dois. Tá perto. Pera na liga. Vou confiar. Vou ver com ele. Pega a liga. Ó a C4. Ele pegou uma arma. Vou pegar a C4, vou pegar a C4 Cuidado, ele deve estar aí Eu vou bangar um, bangar um Banguei Peguei mais três? Não, só dois Agora que jogo está valendo Agora já é Headset novo Estou jogando só com o fone de ouvido, tive que comprar um headset que estava louço Estou jogando com o fone de ouvido Estou ouvindo mais nada O cara andando do meu lado, eu achava que estava lá, mas estava afundado com o Jules Acho que eu smokei errado ainda Os cara smokeou também Whatever A C4 está branca Estou fazendo barulho aqui Peguei um no xadrez Escanteio, escanteio tem Out Estou na caixa branca Entrando no B aqui Ct, ct, ct Peguei um Peguei um na boa Um, dois, três Ele vai guardar eu fui lá minimapa ali, no segundo que eu tirei o olho o cara passou fazia alpe eu acho, drop aqui o... por favor não sei se minha alpe ta funcionando, vou testar agora cuidado aqui que esse placar pode rushar, deixa eu marcar aqui da PR eu ia andar berruxando cuidado vou gravar aqui pra junto com meu time, eu to com a C4 eu peguei oh, porta azul caralho, peguei amorel ah, porta azul aqui ela não me fudeu ta de obra, ta de obra vou jogar uma banca nele eu vi que esse cara tinha limpado o cara pegou com uma faca na mão, pensei que tava tudo limpo ai pra ver, pra... foi todo mundo no garagem filmar o peito ali ó eu vi que ele era eco deles, agora deve ser armado, cuidado com a arma a gente tava quase morto já se quiser, vai amantando que eles voltam tudo aqui E aí Avançado Avançado Pegou fogo E aí 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 Eu não aceito a cabeça daquele maluco Bal'Droff Tiva susto aí Acho que o céu era que ele estava embaixo, cara, a mata o CT Ct, Ct, Ct E aí E aí não quero perder a salta não quero perder a salta já dominaram o CT e ele não vem basta não o cara matou ainda deixa eu ver quanta tira do maluco oitenta e cinco bom tira pra mim pra pé não deve ser mais um eco a 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 avançado mesmo a 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